Oi! Seja bem-vindo no meu canal. Eu sou a Rúbia Betânia, trazendo pra você mais uma dinâmica muito boa. E essa aqui é a dinâmica da sacolinha. Então, corre lá, pega papel e caneta, que eu volto já já depois da vinheta, pra você anotar tudo. Então, essa aqui é a dinâmica da sacolinha, onde você vai precisar de uns 15 minutos aproximadamente pra fazer essa dinâmica aí com os seus alunos. E atenção! O objetivo dessa dinâmica é avaliar a aprendizagem dos seus alunos. Você já deu a sua matéria, você já deu a lição, já ensinou tudinho. Então, agora é a hora de verificar se os seus alunos realmente aprenderam aquilo que você ensinou. Então, essa dinâmica é para isso. Então, vai aproveitando agora, agora, agora. Vai deixando o like aqui do canal, porque cada like que você dá é como se fosse um carinho de você para com o nosso canal. Então, aproveita e faz também a sua inscrição, se você, caso, ainda não fez. Então, atenção aí agora para o material. Você vai precisar de uma sacolinha. Que tipo de sacolinha pode ser essa? Pode ser qualquer sacolinha, até aquelas de supermercado também serve. E essas sacolinhas vão conter dentro delas, claro que você já vai ter que trazer isso já tudo preparado, várias tirinhas dobradinhas de várias perguntas, de acordo com a lição que você deu. E você vai precisar também de vários brindes. Esses brindes não precisam ser nada caro, dispendioso, não. Você pode fazer vários saquinhos de bombons, balinhas, vários saquinhos também de fatias de bolo, enfim. Tem uma infinidade de brindezinhos que você pode dar para quem acertar as perguntas. E para que é isso? É para incentivar os seus alunos a prestarem atenção na lição que você dá aí para eles. Você vai precisar também de uma música bem animada. Então, peça para que eles formem um círculo grande, tá bom? E também que a música animada comece a tocar. E você vai ensinar o seguinte, vai passar para eles a sacolinha com as perguntas ali, anotadinhas e dobradinhas dentro da sacolinha. Então, vai passar de mão em mão de acordo com a música tocando. Tem que ser uma música bem animadinha, não pode jogar para o colega. Tem que passar de mão em mão a sacolinha. Então, no momento em que a música parar, a sacolinha que tiver com a pessoa X, qualquer um deles, aquela pessoa vai tirar uma pergunta, vai ler em voz alta e vai responder. Se ela souber responder corretamente, legal. Então, ela vai ganhar um brindezinho. Lembrando que esse brinde tem que ser de acordo com as perguntas que estão ali na sacolinha. Vai que todos tenham prestado atenção e todos respondam. Então, vai ficar muito chato alguém ali ficar sem receber o seu brinde. Se o aluno não acertar a pergunta, devolve o papelzinho para dentro da sacolinha e recomeça tudo de novo. E uma última observação aqui. Não tem aplicação espiritual aqui nessa dinâmica, porque foi como eu falei agora no comecinho do vídeo. Esse aqui é apenas para avaliar a aprendizagem da lição que você, professor, já deu aí para a sua turma. Mas tem aquele abraço fraternal, já, já. E atenção aí para você que tem deixado comentário abaixo das nossas dinâmicas. Atenção aí para a Ana Paula. Ela escreveu o seguinte, sou de Caxias, Rio de Janeiro. Beijos. Então, beijos para você, Ana Paula, aí do Rio de Janeiro, para todos os nossos queridos irmãos cariocas. Também, quem deixou comentário foi a Aline Ellen. Ela disse assim, amei, vou fazer com os meus jovens. Sou Aline de Nova Serrana, Minas Gerais. Então, abraço aos meus queridos irmãos mineiros. Em especial aqui para a Aline Ellen. Lembrando que você pode continuar deixando os seus comentários aqui abaixo. Não esquece de colocar de onde você é. A gente quer saber por onde é que vocês estão assistindo aqui o nosso canal. Isso vai dar um incentivo muito bom para a gente. A gente fica muito feliz de estar ajudando você aí na aprendizagem das lições aí para os seus alunos. Tá bom? Continua com a gente, espalha esse vídeo aí para todas as pessoas que você conhece. E não esquece de sempre visualizar aqui o nosso canal, tá bom? Então, ó, beijo para você e até a próxima dinâmica.